Mulheres depois dos 30s são velhas? Mulheres depois dos 30s perderam seu valor de mercado? Homens gostam das novinhas. Maravilha, umas mulheres falando isso, umas novinhas, né? E assim, eu sou novinha mesmo, tenho 24 aninhas. Mas eu não penso assim não, meu bem. Quem me dera se eu já tivesse meus 30? Só é ansiosa pra daqui a 5 anos eu chegar nos meus 30 e olhar pra mim e falar assim Caraca, olha tudo que eu vivi. Olha o meu valor de mercado agora, meu bem. Ele fez pra aumentar, porque eu adquiri experiências de vida, porque eu tive a oportunidade pra amadurecer. E com certeza minha mentalidade daqui a 5 anos, quando eu tiver 30, vai ser muito melhor do que a mentalidade que eu tenho hoje com meus 24, né? Próximo aos 25. Eu fico perplexa quando tem mulheres que perdem o tempo delas desmerecendo outras mulheres por causa da idade. Do mesmo jeito os homens, né? Tem uns novinhos que ficam... Ai, novinho, não sei o que, menino, é de 18, 20 anos, 20, não sei quantos anos. Pelo amor de Deus. O homem mais velho, ele é muito mais experiente, cuidadoso, atencioso. Já aprendeu muito com a vida. Esse negócio de que, ah, depois de tal idade, o homem e a mulher perem o valor de mercado, é tudo balela. O homem e a mulher perem o valor de mercado,